Caros irmãos, caras irmãs, quando temos um aniversariante ou uma festa de aniversário, muitas vezes alguém é convidado para dizer algumas palavras, para falar a respeito do aniversariante ou então para falar do aniversariante para as pessoas que estão ali para celebrar o aniversário. O aniversariante hoje é o Inário Luterano em português, completando 100 anos. Tenho o privilégio de ter sido convidado para falar neste momento, nesta ocasião. Eu poderia falar sobre a minha história com o Inário, desde o primeiro exemplar que recebi dos meus pais no dia da minha confirmação. Eu poderia falar do exemplar, o Inário Pequeno, que eu comprei em 1981 e que eu enchi de cifras de violão para poder acompanhar nos cultos, em várias congregações. Esse Inário Pequeno, de 340 hinos. Eu poderia falar da edição ampliada, de 1986, com 573 hinos. Ou então, da edição repaginada ou atualizada agora, em 2016, desta bela edição do Inário Luterano, agora com todas as pautas musicais para ser cantadas a quatro vozes. Mas eu prefiro deixar que alguém outro fale, mesmo que seja através da minha voz. Prefiro trazer uma palavra bíblica para falar neste momento, para nos dizer algo neste momento. A passagem foi escolhida e ela é de Colossenses 3. Teria que ser uma passagem, um texto bíblico, onde aparece o verbo cantar. Temos poucas passagens no Novo Testamento, onde aparece este verbo. E teria que ser um texto em que aparece também a palavra hino. E esse texto é Colossenses 3. As traduções normalmente picotam o texto, fazendo frases mais curtas. Mas o texto é, a rigor, uma coisa só. Do começo ao fim, tudo emendado, mais ou menos assim. A palavra de Cristo habite ricamente entre vocês, na medida em que, com toda a sabedoria, vocês instruem e aconselham uns aos outros, cantando de todo o coração salmos, hinos e cânticos espirituais, em gratidão a Deus. Será que estas palavras se aplicam ao inário luterano? Eu vou dizer que sim, elas se aplicam. Note bem o que elas dizem. O apóstolo Paulo, falando como o servo de Deus, diz, A palavra de Cristo habite ricamente entre vocês. Sim, meus irmãos, o inário nos traz a palavra de Cristo. Você dirá, sim, você está pensando na Confissão de Augsburgo e no Catecismo Menor, que são resumos da Bíblia. Sim, e que bom que esses documentos estão no inário. Mas eu me refiro também aos hinos. Cada um dos hinos nos traz uma palavra de Cristo, uma palavra de Deus. E essa palavra de Deus é uma palavra que tanto nos orienta, nos aconselha, nos mostra o caminho na lei de Deus, como também é essa a palavra de Deus no evangelho que nos consola, que nos perdoa. Não existe nenhum hino do inário que não nos traga a palavra de Deus. Temos belíssimas confissões de fé nos hinos. A começar pelo primeiro hino luterano de todos eles, vós, crentes, todos exultai, que nos ensina o caminho da salvação. Quando nós cantamos em Ti, Senhor, confio, ou outras tantas formulações, nós estamos fazendo confissões de fé. Sabe, às vezes a gente ouve dizer, ou até é tentado a dizer, eu não gosto desse hino. Esse hino é um pouco difícil de cantar, eu prefiro cantar aqueles hinos mais sentimentais. Eu entendo isso. Agora, existem alguns hinos que nós temos de cantar. Mesmo que eles sejam um pouco difíceis no início, eles são em parte difíceis porque nós nunca os cantamos. Por que temos que cantá-los? Porque temos que fazer esta proclamação. Precisamos que a palavra de Cristo habite ricamente entre nós. É isto que o inário faz com a gente e faz entre nós. Mas o inário faz mais. Ele instrui e aconselha, ou melhor, ele permite que a gente instrua e aconselhe uns aos outros. Quando nós abrimos o inário, nós começamos a pregar. Nós pregamos também quando vamos à Santa Ceia, porque como diz o texto bíblico, todas as vezes que vocês comerem e beberem, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Esta é uma pregação. Mas quando nós cantamos, nós também confessamos a fé uns aos outros e nos admoestamos uns aos outros. Quando dizemos, achei o eterno fundamento em que minha âncora firmar em Cristo e seu atroz tormento, que é o hino 366, nós estamos nos instruindo uns aos outros. E quando cantamos, erguei-vos cristãos, o clarim já soou. Ou então, leigos, com Jesus marchai, estamos nos animando e aconselhando uns aos outros. Ou melhor, o inário nos permite fazê-lo, assim como o texto de Colossenses 3,16 espera que nós o façamos. sim, o aniversariante não apenas nos traz a palavra de Cristo ricamente, ele também permite que a gente instrua e aconselhe uns aos outros, colocando o sacerdócio de todos os batizados em ação. Mas o inário faz mais, ele permite também que nós louvemos a Deus, que nós cantemos. Isso é o que nós normalmente associamos com o inário. Ele nos traz hinos para nós cantarmos. Só que o texto bíblico fala em salmos, hinos, hinos e cânticos espirituais. Não é necessariamente uma lista completa, mas já são três modalidades diferentes. E no nosso inário nós temos muitos salmos. O salmo 23 aparece em vários hinos. Nós temos o salmo 121, uma conhecida melodia. Esse é o salmo 121, no hino 434. Para altos montes ergo na aflição. Além dos salmos, temos hinos, centenas deles, como os clássicos corais luteranos. Nada mais típico do que acordai, os guardas chamam. Dá para perceber o peso, o impacto, a solidez deste hino. Mas temos também coisas mais leves, cânticos espirituais. Como aquele cântico, ninguém nos amou como filho de Deus, que é uma das tantas composições do pastor luterano Martinho Lutero Hassi. Tem mais um detalhe. Não está diretamente no texto, mas eu gostaria de acrescentá-lo. O aniversariante, o inário luterano, traz a palavra de Cristo ricamente para o meio de nós. Permite que nós instruemos e aconselhemos uns aos outros e que cantemos louvores a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Mas ele nos permite fazer isso também com aquilo que cristãos de outras épocas nos deixaram como legado e aquilo que cristãos de outras partes do mundo compartilham conosco, nos permitindo em nosso culto uma pequena antecipação daquilo que o Apocalipse coloca lá no final, de gente de todas as raças, tribos e nações louvando a Deus. Temos uma variedade cultural no inário luterano, num verdadeiro espírito de catolicidade, de abrangência, de algo que vem de todo o mundo. Isso não fica tão claro assim quando a gente apenas lê os textos, mas a gente percebe isso quando escuta as melodias. Nós temos sons homens bem brasileiros. Ide, consolai o meu povo, o hino de número 11 do inário luterano. Nós temos ritmos africanos, uma melodia da Tanzânia. Cristo, o Senhor, eis ressuscitou, o hino 119. Nós temos um compositor ou vários compositores europeus, alemães, Ludwig van Beethoven. Mas essa música é, na verdade, uma música universal. Exultantes, te adoramos, o hino 189. Temos melodia hebraica no inário luterano. Ao Deus de Abraão, louvai. O hino 209. Temos uma melodia ou várias melodias espanholas. Oh, queremos sempre ouvir. O hino 245. Temos sons orientais. O modelo japonês gagaku. É o hino 332. Os teus servos reunidos em sagrada união. E temos melodias americanas. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei Senhor. E no 531, a melodia de número 2. Sim, irmãos e irmãs, temos coisas bonitas a dizer a respeito do aniversariante. Mas mais importante é aquilo que a Palavra de Deus, no texto de Colossenses 3,16, nos permite dizer a respeito deste aniversariante que completa 100 anos. Ele faz com que a Palavra de Cristo habite ricamente entre nós. Ele nos permite fazer instrução e aconselhamento mútuo. E Ele nos permite louvar a Deus cantando salmos, hinos e cânticos espirituais. Até mesmo numa grande variedade de ritmos e melodias. Temos feito isto ao longo de 100 anos. O inário luterano em português nos permite fazer isso. E queremos continuar a fazer isto até o fim dos tempos. Que Deus o permita. Amém.